Pesquisa Quest, mais recente aí Moisés, divulgada, apontando aí Guilherme Boulos na liderança à Prefeitura de São Paulo, seguido por Ricardo Nunes e Pablo Marçal empatados com 19 pontos, ou 19%. Essa pesquisa aí, a informação boa dela é a informação do segundo turno, porque ela confirma as especulações, eu fiz a especulação que me parece meio óbvia, né, que é confirmada pela pesquisa de que o melhor cenário para o segundo turno é o Boulos enfrentar o Pablo Marçal. E aí o que essa pesquisa mostra aí, vamos ver aqui ó, primeiro turno tu já desce, né, primeiro turno os dados tu já desce, então vamos ver segundo turno, segundo turno, olha só o que acontece, Boulos com o Marçal, 38% para cada um, exatamente, 38%. Aí Nunes com o Boulos, 46% para o Nunes e 33% para o Boulos, que também confirma o que outras pesquisas indicam, mais ou menos isso, que é uma maioria para o Nunes. E aí Nunes e Marçal, Nunes 47, parecido com o número do Nunes com o Boulos, que é 46 a 33, então com o Marçal, Nunes 47 e Marçal 26, com um alto índice de anulação e abstenção aqui, branco, essa coisa, quer dizer, o enfrentamento da extrema direita seria isso aí, o Nunes 47 e o Marçal 26. E aí nós podemos, a partir de agora, começar a torcer, Tom, para que o melhor cenário se confirme que é o Nunes sair da disputa no segundo turno, né, porque é uma coisa, já que na percepção média, vamos dizer, prevalece que o melhor cenário é sim o Boulos enfrentar o Pabllo Marçal, porque ele não vai conseguir atrair uma direita, um centro direita como o Nunes atrai, não é isso? Isso a pesquisa está provando. O Nunes é um cara que tem condições de aglutinar a direita, extrema direita e centro no segundo turno e esse Marçal não tem essa condição. Então, isso está muito claro na pesquisa. Então, os outros dados aqui, Tom, que a gente pode ler, que eu acho que são interessantes. O Datena, né, que caiu muito, o Datena cai muito, ele tem a maior rejeição, 56%, é meio surpreendente até 56%. Aí depois tem o Boulos, a rejeição, 45%, o Ricardo Nunes, 39% e o Pabllo Marçal, 35%, que também me surpreende. Tu tem uma rejeição do Datena de 56% e do Pabllo Marçal de 35%, eu acho surpreendente. Aí depois, claro, a Itaba está 31%, essa Maria Helena do Novo, 25%. Então, essa pesquisa, ela tem que ser olhada na perspectiva de que o cenário que tem que ser construído a partir de agora, e aí tem que ver estratégias de campanha, é o do alijamento do Nunes para que ele não entre no segundo turno. O segundo turno tem que ser uma disputa do Boulos com o Marçal. E agora eu quero te ouvir aí para ver se tu está tão otimista como eu fiquei com essa pesquisa aí. Olha, do ponto de vista do Boulos na liderança, sim. Agora, eu fico na dúvida aí nesse segundo turno que você entende que seja melhor para o Boulos entre Boulos e Marçal. Eu não sei, eu tenho um certo receio disso. Eu não sei também como que o Marçal vai chegar aí até o final dessa campanha no primeiro turno, porque muitas coisas vieram à tona aí a respeito dele. Ele está se perdendo um pouco, embora ele venha sendo bastante elogiado, depois eu quero saber o que você acha disso, a respeito da oratória dele, que não é tão prolíquia quanto a de outros políticos da extrema direita, digamos assim. Ele está sendo elogiado por ter um poder de síntese, simplista, mas um poder de síntese. Ele tem umas tiradas, umas frases de efeito, ele resume tudo numa tirada só. E isso é considerado aí, nos dias de hoje, digamos, um certo, como eu diria aqui, uma certa qualidade na comunicação dele. Nos debates, eu achei ele muito fraco, não sei o que você acha, tirando esse ponto de ele estocar os adversários, ele provoca os adversários. Na verdade, o Marçal não apresenta nada com nada. O foco dele é provocar os adversários, desestabilizar os adversários. Quais são as propostas de fato para o Marçal? Prosperar a cidade de São Paulo, como ele diz, não, vou fazer todo mundo prosperar, todo mundo vai ser próspero no meu governo. Ele falou que pretende colocar atividade física para todo mundo porque não quer ver ninguém gordo. Quer dizer, é o tipo de coisa que, enfim, não dá para se levar muito a sério, a não ser a extrema-direita, que a extrema-direita gosta desse tipo de perfil. Ainda assim, eu tenho um certo receio desse segundo turno aí que você vê com mais o otimismo entre Boulos e Marçal. Porque vá que a extrema-direita, o bolsonarista, que está meio em litígio com ele, se une a ele. Eu não vejo o Nunes, por exemplo, fora do segundo turno e se unindo ao Boulos no segundo turno. Possivelmente o eleitorado... Não, desculpa, desculpa. Não, desculpa, conclui, conclui. Mas você não acha, de repente, que o eleitorado do Nunes, ele tende mais para o Marçal do que para o Boulos, e é uma coisa que está forte. Aí é que essa pesquisa está nos dando uma informação importante, olha só. Tu pega agora o Boulos em primeiro turno com 22. O Marçal e o Ricardo Nunes empatados com 19. Na verdade, do ponto de vista da margem de erro aquela, todos eles estão empatados. Mas as pesquisas geralmente aparecem com o Boulos na frente dos dois. Então, tu tem uma queda aqui muito forte, tu tem uma queda que vem acontecendo, o Nunes vem acontecendo, o crescimento do Marçal. O Marçal, na pesquisa anterior dessa pesquisa da Quest, ele tinha 13%, agora ele tem 19%. O da Atena tinha 19% e caiu para 12%. O da Atena tem que perder mais, porque a pesquisa também mostra que o eleitor do da Atena se divide entre o Boulos e o Marçal, né? Mas há outras pesquisas, outras amostragens que mostram que o eleitor da Atena se identifica menos com esse cara e mais com o Boulos. E a Tabata tinha 6% e foi para 8%. O que os dados do segundo turno nos dizem? Que agora, com esse cenário agora, o Marçal não tem capacidade de aglutinar direita, que tu posso chamar de centro também, né? Nesse, é bolo, nesse aglomerado da extrema direita. Então tu pega aqui, olha que interessante, tu pega um Nunes com 46% no segundo turno, com o Boulos com 33%, é muita diferença. Tu pega o Nunes com o Marçal, né? O Nunes com 47% e o Marçal com 26%, ele perde mais ainda. E aí tu pega Boulos com o Marçal, 38%. Então fica muito claro nesse cenário de hoje, mesmo que se diga, e é preciso que se diga, que eleição do segundo turno é outra coisa, não é uma matemática, né? Não é somar o que acontece no primeiro turno, né? Mas ela mostra que, essa pesquisa mostra que esse Marçal não tem hoje condições de puxar o voto de uma direita, vamos chamar uma velha direita, um centro, para a eleição no segundo turno. Eu acho muito interessante isso aqui. Esse empate de 38% nos dá uma esperança em São Paulo. Então o que tem que acontecer agora, Tom, e essa vai ter que ser a estratégia da campanha do Boulos, vai dizer, mas como fazer? Bueno, por isso as estratégias são pagas. É lutar para que o Nunes não vá para o segundo turno. O segundo turno tem que ser Boulos e Marçal. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Tchau, 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 tchau.